Olá, gente bonita, meu nome é Letícia Tavares e eu tô aqui pra compartilhar uma palavra pro teu dia e pra tua semana. Tá em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. A tua disposição de manhã cedo, os teus pensamentos, o teu comportamento, neste momento, a forma que tu enxerga as pessoas, a forma que tu pensa, o teu respeito, os teus olhos, as tuas palavras, o teu comportamento, a quem tá glorificando. A palavra de Deus diz que Jesus morreu pra nos trazer uma vida e uma vida em abundância. Então, ser feliz, ter bons olhos, ter um bom comportamento, glorifica o Senhor. Caso você não esteja sendo feliz no dia de hoje, caso você esteja julgando, criticando, talvez você esteja tendo um mau comportamento, o Senhor quer te chamar a tua atenção, pra que tu mude agora, por decisão, aquilo que tu estás pensando, pra que tu mude aquilo que tu estás sentindo, pra que tu mude aquilo que tu tá falando, e a forma que tu tá te comportando, e logo, gerando os teus resultados, pra glorificar o Senhor. Ser feliz é uma decisão que nós tomamos diante do nosso dia, diante dos problemas, diante das circunstâncias. Eu não tenho uma tendência, devido ao meu temperamento, eu sou mais analítica, mais perfeccionista, eu quero saber os detalhes, eu penso demais sobre tudo. Então, eu não tenho uma tendência a ter essa disposição, essa alegria, esse entusiasmo. Mas eu casei com uma pessoa que é assim, ela é entusiasmada pela vida. É uma pessoa que meu marido não fala mal de ninguém, meu marido diz que tudo vai acabar bem, que tudo tá bem, meu marido acha motivos pra se alegrar por todas as coisas, e mesmo nos momentos mais difíceis, que ele é desafiado, ele não abre a boca pra murmurar. E eu aprendi com ele, porque o Espírito Santo de Deus me constrange, através da vida do meu marido, de que eu posso ser assim. Porque nós estamos vivendo os mesmos processos, as mesmas circunstâncias, os mesmos desafios, os mesmos problemas, e eu tenho uma postura diferente da dele, e a postura dele faz com que ele seja mais feliz. E eu decidi que eu iria ser como meu marido, que eu ia imitá-lo, porque ele é um imitador de Cristo. E que a felicidade dele diante das circunstâncias, a postura dele diante das situações, o que ele fala e como ele vê, seria também a forma que eu iria me comportar. E sabe, meus resultados melhoraram, e eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje. É uma decisão. A forma que tu acorda agora, é uma decisão. Tu não precisa pensar sobre todos os pensamentos que vêm sobre a tua cabeça. Tu não precisa te comportar da forma que tu estás te sentindo neste momento. Tu pode aproveitar a jornada. Tu pode aproveitar o dia de hoje. Tu pode aproveitar a tua família. Tu pode aproveitar o teu casamento. Tu pode aproveitar o lugar onde tu tá trabalhando. Mudando a forma que tu te comporta diante das situações. Não permita que as circunstâncias nem as pessoas roubem a tua alegria. Porque Jesus morreu pra te trazer uma vida e uma vida em abundância. Então, mudar o hábito de serem felizes pra ser feliz é uma decisão. Sabe, eu anotei algo que eu escutei a Joyce Meyer falando que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, talvez, talvez tu não esteja vivendo exatamente aquilo que tu gostaria de viver. Talvez as tuas circunstâncias realmente sejam delicadas. O teu casamento, a tua situação financeira, a tua saúde, ela realmente seja delicada. Mas a tua postura hoje, de viver o melhor desta vida, de arranjar motivos para ter alegria, de olhar a vida com outros olhos, de ter uma postura interna diferente diante das mesmas situações, vai fazer com que tu viva melhor o dia de hoje. Que tu tenha mais esperança pro futuro. Que o teu comportamento gere novos resultados. Porque quando tu olhares pra trás, tu vai entender todo o processo. Porque Deus está no controle do processo. Quantas coisas hoje, eu olhando pra trás, eu entendo. Mas durante o processo, eu não entendia. Eu podia ter sido muito mais feliz se eu tivesse decidido ser feliz. Decida ser feliz hoje. Decida amar. Decida perdoar. Decida ter bons olhos. Decida calar ao invés de murmurar. Não fofoque. Não reclame. Tenha uma postura diferente. Que a tua postura glorifique a Deus. Que as tuas palavras glorifiquem a Deus. Que as tuas decisões glorifiquem a Deus. Ria de ti mesmo. Te leve menos a sério. Te julgue menos e julgue menos os outros. E tu vai ver que a vida vai ser muito mais leve. É mais fácil ser feliz do que nós pensamos. Aproveite o dia de hoje. Entregue teus pensamentos cativos ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que nos esforçar pra entrar no descanso de Deus. Então, te esforce. Decida ter fé. Decida ter uma boa postura. Decida renovar a tua mente. Decida declarar a palavra de Deus sobre as circunstâncias impossíveis. Porque Ele é o Deus do impossível. E faça o teu melhor no dia de hoje. Decida ser feliz no dia de hoje. Decida fazer feliz as pessoas que você ama. Decida deixar o teu ambiente mais leve. Decida. Decida. Decida por você. Decida pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por ti. Pra te trazer uma vida e uma vida em abundância. Te esforce pra ter fé. Decida ter fé. De fé em fé. Este novo hábito vai substituir o velho hábito. Da mulher murmuradora, reclamadora, pesada. Decida por você. Decida pelo sacrifício de Jesus. E tenha um lindo dia. Que Deus te abençoe.